olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos e nesse vídeo a gente vai bater um papo aí sobre agregadores de links é eu acho que agregadores de link estão com os dias contados se essa nova moda pega aqui no brasil que são os banners exchanges novos sistemas aí que estão engateando lá fora tá nos países na gringa vamos dizer assim que o pessoal aí usa o termo é praticamente semelhante aos agregadores de link porém com muitas pessoal mais vantagens assim que vocês nem acreditam eu a primeira vez que eu me deparei com a ferramenta dessa eu até até brilhou nos meus olhos assim vamos vamos dizer assim porque a facilidade que você tem para gerenciar um banner seu é o seu conteúdo ali que vai gerar tráfego para você é muito muito mais fácil que é dentro de um agregador de conteúdos que são os agregadores de links aí né no no brasil então estou com três exemplos aqui na verdade são dois porque um não é vamos dizer assim que não é um um banner exchange é mais voltado para é tráfego troca de tráfego assim mas não é específico banner exchange eu tenho aqui o free banner a desculpa eu tenho é de rov tá que foi um site que encontrei recentemente a proposta do sistema é muito boa pena que ainda tá engatinhando espero que sinceramente que essa moda pegue aqui no brasil eu até andei procurando por esse tipo de sistema aqui no brasil e por incrível que pareça eu até já encontrei um tá porém pelo jeito é muito tá muito pouco conhecido ainda tá engatinhando ainda também então é importante a gente divulgar aí que no caso deixou ver se eu lembro o link aqui é banner gol ponto com ponto br tá aqui esse ele é brasileiro tá tá aqui para vocês verem qual que é a vantagem do do banner exchange para o agregadores de link por exemplo agregadores de link é é muito difícil assim para quem está começando o blog porque não tem acesso se você não tem acesso você não consegue mandar é mandar tráfego para os agregadores de link se você não consegue mandar tráfego dificilmente eles vão aceitar sua parceria a parceria com você então fica muito difícil agora em sistemas como esse aqui você faz o cadastro eles aceitam de boa não importa o tanto de de acesso que você tem você nem precisa colocar o banner dele primeiro no seu website para eles aceitarem entendeu primeiro você faz o cadastro eles aceitam aí depois que você vai pegar o banner lá e vai colocar no seu no seu site tá a única a única coisa que eles exigem é lógico que você não vai divulgar é conteúdo racista por exemplo é conteúdo pornográfico daí você não vai ser aceito mesmo aí nesse caso você não consegue mas por exemplo vamos supor que eu crie um site agora mesmo vou criar o site é provável que eu não tenha um público ainda um blog vamos mudar não vou ter público aí eu venho aqui faço o cadastro coloco aqui meu cadastro no link do meu site aqui tal né e eles aceitam de boa eles não vão entrar no seu site para ver se os banners deles estão lá no seu site para aceitar e aqui por exemplo eles trabalham com vários tipos de de tamanho por exemplo veja só 468 por 60 né 300 por 600 é como se fosse o tamanho dos anúncios do google adsense aí eu tenho bem cadastrado nesse sistema aqui que é um 300 por 250 tá deixa eu mostrar aqui aqui para vocês eu tô acumulando créditos ainda e não gastei tá deixa eu ver se consigo mostrar as impressões aqui para vocês então eu tô com 11.500 impressões tá é que eu gerei para o site me dando aí direito a 10.570 e nessas impressões eu enviei 34 cliques tá que vão ser revertida para mim aí esse número tá o sistema é o mesmo você entra deixa eu ver se entra aqui na opção exchange code por exemplo que é troca de código né você vai pegar esse código aqui ó aí você vai colar no seu site deixa eu mostrar aqui para vocês no meu site no velho os cartuchos e para que ele aparece aqui ó simples simples de colocar aí depois que você envia um link por exemplo você não precisa ficar atualizando ele se você quiser deixar só uma página tua que fique sendo mostrada ele fica mostrando diferente dos agregadores de link por exemplo semana uma página ela fica lá durante um dia na página principal por exemplo aí no segundo dia o seu link já não vai aparecer mais então já não gera mais tráfego tá e aqui no no banner exchange troca de banners né não enquanto você tiver enviando o tráfego para o site enquanto você tiver gerando ali tráfego ele vai gerar para você também tá e outra coisa também uma vantagem aí do banner exchange em cima dos agregadores de link é que se você envia mais você recebe mais se você envia menos você recebe menos agora às vezes agregadores de link você envia mais se você não não consegue é ter um retorno que você que você deu para o site né e se você tiver com retorno pequeno eles não aprovam seu o seu banner isso que é o problema aqui não se você vamos por que você envia 10 mil impressões por exemplo você vai receber você recebe um pouco menos tá aqui dependendo da ferramenta por exemplo é você recebe um pouco menos mas dependendo de de outras dependendo aqui do do sistema que nem esse esse o o free ads por exemplo eu não lembro muito bem qual que é o número aqui mas tem uns que cada vamos supor cada impressão que você envia você recebe uma impressão também algumas você envia quatro por exemplo você recebe três alguma você envia duas e você recebe uma e se chama rachel né é daí vai depender de cada sistema tem vários sistemas desse tá eu vou deixar um link na descrição com cinco delas que eu separei aí até escrevi um artigo sobre e vou deixar aí para vocês deram uma visualizada outra ferramenta também que eu peguei aqui é o traffic de tá é uma ferramenta gringa também deixa eu mostrar que meus números vídeos para vocês que eu fiz aqui se eu for na opção que banner exchange conforme vocês podem ver aqui veja só até tem uns banners aqui os banners que eu fiz eu fiz em inglês porque a facilidade de você é divulgar um banner em inglês é muito maior os cliques que você o retorno de cliques é muito maior justamente por isso que eu torço que essas esse tipo de ferramenta pega aqui no brasil porque daí se todo mundo está fazendo em português aí fica mais fácil facilita bastante por exemplo se enviar um banner em português no meio de várias pessoas que falam inglês às vezes não tem retorno esperado porque a pessoa ela não vai entender que está escrito no banner por exemplo para vocês terem uma ideia aqui ó é aqui eu tive 19 159.533 impressões né e que me gerou 52 cliques dando uma taxa aí de 0,03 por cento tem outra ferramenta que ela dá uma taxa um pouco maior deixa eu colocar aqui para vocês verem que no 5H 6L então você não consegue muito muito retorno porque a pessoa não sabe ainda muita gente não sabe ainda desse recurso aqui no banner exchange tá vou procurar aqui traffic exchange banner exchange aqui tem mais banners onde eu configurei os meus banners repara que só para vocês verem pessoal aqui a taxa eu consegui um pouco mais de 0.10 por cento foram então ganhei 1326 cliques tá só que para isso eu tive que pegar um milhão 320 mil impressões tá repara que eu tenho mais 330 mil créditos aqui para eu poder usar só que eu não sei se vou usar agora aqui eu tive 200 260 cliques em 4.500 impressões e aqui eu tive um banner que não foi aprovado queria que esse banner que fosse aprovado mas não foi tá a vantagem aqui que o banner ele não é aprovado por às vezes você colocou alguma alguma ferramenta por exemplo nesse caso eu acho que não foi aprovado porque eu coloquei no meu post eu coloquei ferramenta que são concorrente ao follow like por exemplo edmfest é concorrente a follow like é tem um share it também que é concorrente a follow like eu coloquei eu sabia que eles não ia aprovar por causa disso eles não vão promover uma ferramenta que é concorrente deles né aí por isso que eu não que eu acho que não foi aprovado mas por exemplo esses outros banners aqui foram foram aprovados tranquilamente então aqui eu tenho o traffic deal o follow like aí se vocês quiserem ver outra ferramenta não vou falar senão o vídeo vai ficar muito extenso se quiserem virem outras ferramentas de traffic também vou deixar o link na descrição que eu coloquei algumas delas aí que eu utilizei mas tem várias outras ferramentas também que eu não utilizei é alguma só que eu testei agora aqui no brasil não encontrei se vocês souberem de algumas e se vocês encontrarem deixa um comentário aí no é no vídeo para que outras pessoas possam ficar sabendo e vamos usar isso daí pessoal vamos utilizar esse recurso aí porque é bom mesmo uma ferramenta que eu recomendo para vocês aí se vocês para vocês experimentarem essa aqui ó essa daqui eu tô gostando bastante do retorno que ela tá me dando tá é são poucos dias que eu coloquei o banner aqui já tem várias impressões aqui que eu posso utilizar tá tá vamos entrar aqui nas estatísticas de novo e aí 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 o que eu queria mostrar para vocês o reit como eu falei para vocês de cada 100 impressões que você envia você recebe 70 tá então por exemplo agora eu posso usar aqui ó 10.592 impressões e aí e aí tá então é isso aí pessoal eu acho que é isso então é espero que essa essa esse sistema pegue realmente pegue aqui no brasil até se você for um desenvolvedor estiver vendo esse vídeo é uma forma de uma forma de você ganhar dinheiro é é invista nessas ferramentas que eu acho que vai crescer porque o blogueiro é ele precisa de um apoio maior que a que os agregadores de conteúdo porque quando você é pequeno é muito difícil você conseguir parceria você tem que ir se virando até você conseguir e há muitos blogueiros antes mesmo de conseguir a parceria para aumentar o tráfego já desistem porque é muito difícil para para quem está iniciando então isso aí então vai ficando por aqui se você gostou da ideia aí deixe comentário vamos armar uma discussão em cima disso deixe um comentário aí vamos discutir e vamos torcer para que essa moda pegue aqui no brasil vamos ficando por aqui então e até o próximo vídeo